Fala galera do Naguini Club, tudo bem? Tati Oliveira, pra mais uma review com vocês. Só que... Cara, assim, vocês já vão entender porque que eu tô aqui assim. Assim, era pra minha noiva fazer a review com a Tati. Só que minha noiva não tá bem hoje, não tinha muitas ideias, não quis fazer. Falou, não vou fazer review hoje. Que cachorro quer? Diz que não vai fazer review. Ela tá ali, mas ela falou que não vai fazer review. Tá bom, então eu fiz, mas eu tenho que me caracterizar assim. Por quê? Explique. Porque nós estamos aqui com uma essência que é feita por uma mulher. Uma equipe de mulheres, parece, né? A gente não sabe muito bem a história. Por quê? Porque não tem site, não tem muita informação. Explique exatamente a origem da essência. Porém, a gente sabe que é feita por mulheres e que essa mulher, que é o principal, seria a esposa de um fabricante famoso. Parece que quem fundou a marca, essa mulher que fundou a marca, é a esposa desse cara que a gente não sabe também quem é. Não sabe qual é a marca exatamente, mas o que importa? Parece que o marketing deles era um fumo de mulher feito para mulheres. Meio estranho, né? Porque o público masculino na Guilha é muito maior, né? Com certeza. Mas a essência também pra provar que as mulheres estão começando também... Com tudo! ... a falecer no mercado. Tudo! Tudo! Bom, vamos lá. O fumo chama... Somente em girly, eu acho que é assim que se pronuncia? Deve ser? Não sei. Não sei. Não sei. E o sabor é o Cotton Candy Kisses, que deve ser beijos de algodão doce. Ai que tudo! Sinto demais! Adoro! Bom, vamos falar um pouquinho. O cheiro decente? Enquanto a gente mostra aqui o cheiro, eu vou mostrando o preparo no vidinho aqui embaixo, o Hot Pack da Tati. O cheiro é doce, sinceramente não dá pra identificar exatamente o que que é. Até lembra um pouquinho o algodão doce assim, mas não dá pra caracterizar exatamente. Claro, nossa, parece algodão doce, mas acho que o nome da essência talvez induza. Exatamente, é isso que você falou. A gente só sente algodão doce porque o nome do fumo. Porque se falasse assim ó, cheira aí. Eu não ia saber. Mas é um cheiro doce, parece caramelo. É. Mais próximo do caramelo. O cheiro bem é doceado. Agora, o gosto... Vocês viram que o corte dela é um pouco diferente das outras, é um corte, parece um tabaco diferente. Não parece o tabaco Virginia, que a gente tá acostumado aí no Starbucks, no Fantasia. É... É bem pequenininho, né? É um corte bem pequenininho, parece bem galhado. É. Me lembra o corte da... Como é que é o nome daquela marca? Que é a linha primeira da Roma. Alto Aregue. Parece um corte da Alto Aregue. Parece um corte meio arenoso, exquisito. Eu não gosto muito, particularmente. É um fumo bem molhado. É bem. Que tirou de dentro da embalagem, tá cheio de... Melado embaixo. E o sabor, cara, não me agradou muito não. É um sabor muito doce, que se tiver calor é insuportável de fumar. Com certeza deve ser insuportável. Ele é bem doce e, assim, cheiro em relação ao gosto... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Não dá pra distinguir. Se você fumar e sentir o cheiro depois, você não pode ter a mesma essência. Não tem gosto de nada, sinceramente. Não. Não dá pra distinguir o gosto, assim como não dá pra distinguir o cheiro. Exatamente. E ele parece muito menos de... Como você falou? De caramelo no gosto do que no cheiro. E sabe o que é mais engraçado? Eu achei que um fumo que só as mulheres vêm seu sabor. Por isso que a Tati tá fazendo a review. Mas não, cara. Minhas mulheres... Infelizmente, o paladar feminino não foi suficiente. Então, a essência não é ruim. O gosto não é algo assim... É, não é insuportável. Exatamente. Se você fuma, você fala... Nossa... Porque é pra caramba. É gostoso pra fumar de vez em quando. Mas não é aquele tipo de essência que você fala... Ai, nossa, vou comprar várias porque vale a pena. É uma delícia. Não tem o sabor definido. É só pra soltar fumacinha. Um gostinho doce. Um gostinho mais adocicado. Bem pouquinho mesmo. É isso, né? De maneira geral... Tem outros sabores dessa marca. É... No site do Alex você encontra. Com certeza a gente não vai comprar mais pra experimentar. Porque eu acho que não vale a pena. E é isso, né, Prima? É isso aí. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. Não se esqueçam de dar o like no vídeo. E... Façam suas perguntas. Exatamente. Assim que possível nos respondê-las. E até a próxima review. Até a próxima. Um beijo. Um beijo. Uh!